Boa tarde, volto de novo ao vosso contacto para fazer o ponto da situação do Covid-19 na nossa cidade. Felizmente, como sabem, conseguimos não estar incluídos nas duas últimas quinzenas no grupo dos Conselhos de Risco. Isto porque todos nós temos dado um contributo sério para que isso aconteça. E esse contributo tem passado pelo aquilo que são nós ficarmos em casa o mais possível, colocarmos nem prática os comportamentos de prevenção que são difundidos pelas autoridades de segurança e de saúde. Isso tem, de facto, permitido que nós ainda não estejamos incluídos nesse grupo. Mas também temos de ter consciência que essa é uma realidade. nós não vamos conseguir fugir e ter muito mais tempo, embora trabalhemos para que isso não aconteça. Foi nesse sentido que eu determinei que, a partir das zero horas do dia de amanhã, os estabelecimentos comerciais passarão a encerrar às 22h, os equipamentos, com exceções que a lei prevê, os restaurantes, as farmácias, as clínicas, etc. E que os equipamentos desportivos municipais irão encerrar também às 22h30 e recomendo a todos os comerciantes dos restaurantes que não aceitem clientes a partir das 22h30. É uma forma de nós nos resguardarmos o mais possível e evitarmos, o mais possível, o contágio desta pandemia que nos assolva. Neste momento, nós temos seis turmas em isolamento no agrupamento de escolas, sendo que quatro delas vão terminar o isolamento amanhã ou depois, e as outras duas vão-se manter mais alguns dias. Temos que saber viver com esta nova realidade e ter que encarar esta situação com serenidade. Temos é que trabalhar para melhorar as nossas respostas. É nesse sentido que o agrupamento de escolas, também com o apoio da Câmara, o agrupamento de escolas já está, dizia eu, a reunir as condições necessárias para que, em novos isolamentos de turmas, haja a possibilidade da escola por à distância. De forma a garantir pelo menos 50% do tempo coletivo. Também é importante percebermos que estamos a aproximar de uma época que é muito importante para todos nós, que é o Natal. Por isso, nós também, ao nível da Câmara, aprovámos ontem o lançamento de uma campanha de apoio às compras do comércio tradicional. Neste Natal, compro no comércio tradicional um apoio que se vai revestir da seguinte forma. Nós vamos emitir vales de 10 euros. As pessoas que o pretendam compram esses vales por 5 euros na Câmara Municipal e irão junto aos comerciantes que adiram a esta campanha e esse valo valerá 10 euros em compras. Depois, o comerciante entregará esse valo na Câmara e a Câmara pagará ao comerciante. Esta campanha é limitada a 3 vales por cada pessoa e sendo aqui um elemento de identificação, um número de identificação fiscal. O labor neste Natal compre no comércio tradicional. É uma forma de ajudar o comércio e uma forma também de ajudar todos na nossa cidade. Então, bem nesta época, é uma época que nós vivemos mais intensamente as nossas relações sociais e familiares, procure viver o Natal com a sua família mais próxima, com serenidade, com solidariedade de se o entender e já agora lançava o desafio, o desafio de se juntar a que ilumine a sua casa para que nós, em conjunto com a iluminação pública que estamos a montar, que é a iluminação tradicional Natal, tenhamos uma cidade mais iluminada, uma cidade com mais luz. E já sabe, não esqueça, pela sua saúde e pelo bem de todos nós, fique sempre possível em casa e não se esqueça de manter o distanciamento social, de manter, fazer a higiene constante, de pôr em prática todas as outras regras que nos são recomendadas diariamente. Porque a sua saúde, a nossa saúde, depende essencialmente de si. Muito obrigado.